Galera, estou jogando pela primeira vez na minha vida Silent Hill 2 na versão remake do game, né? Eu não tive nenhum contato, zero contato praticamente, praticamente não, é zero contato com o jogo original e quero trazer nesse vídeo pra vocês as minhas primeiras impressões. Eu sei que estou um pouco atrasado, né? Porque, de fato, esse jogo saiu já faz aí uma semana e todas as primeiras impressões, inclusive análises, já saíram, mas não importa. Eu não deixaria de comentar como está sendo o início da minha experiência aqui com vocês porque nós não recebemos o game, galera. Na verdade, nós recebemos o game, né? Só que o estúdio nos mandou uma chave usada. E acontece, é normal, acontece. Não é a primeira vez nem vai ser a última, né? Só que quando a gente entra em contato com a empresa, olha, vocês mandaram uma chave errada e tal, todo mundo prontamente já vem e manda outra chave e tal. Desse caso, não sei o que aconteceu, mas eu mandei uns 4, 5 e-mail pra Bloober, né? Que é a responsável pelo game, quem nos mandou a chave e eles nunca mais foram vistos na minha caixa de entrada, não me responderam. Por isso, nós ficamos um tempo, né? Sem o conteúdo aqui no canal e agradeço vocês que contribuíram demais pra que a gente pudesse começar o nosso conteúdo aqui. Graças a vocês, nós estamos fazendo esse vídeo e as lives também, né? Estão rolando todos os dias, às 20 horas. Você tá mais que convidado, né? A participar, inclusive, da live de hoje. Galera, eu não estava preparado pra esse jogo. Sério. Eu achei que... Eu era cagão, eu achei que eu tinha medo, mas depois de jogar esse jogo aqui, as coisas se intensificaram um pouco mais. O jogo é inacreditável. A atmosfera desse game, cara, eu raramente vi em outros jogos da mesma pegada, né? Ele é aquela... Estaria errado falar um survival horror? É isso, né? Com tudo ali, tudo muito escasso, muitos inimigos que causam muito dano e tal, enfim. Cara, a começar da atmosfera, né? A música, né? A trilha sonora do jogo. Não é aquela trilha sonora, é musical. Até tem uma ou outra musiquinha ali, tocada, melodia, pá. Mas a pegada aqui, mano, é um negócio mais psicodélico, mais... É... Como é que fala, mano? É psíquico mesmo, né? Umas canções mais... Na verdade, não é nem canções. São notas largadas, né? No nada. Com sons do ambiente, ruído, sussurro, velho. O barulho dos bichos. O radinho, né? Nos indicando quando tem algum inimigo. Cara, eu tô achando tudo espetacular. Repito, galera, eu não tive... Eu tive zero contato com o jogo original. Qual é o meu contato com a franquia, né? Sei pouquíssima coisa ali sobre as enfermeiras, sobre o Pirâmide Red, né? Assisti o primeiro filme. Não me lembro se eu vi o segundo. Joguei um pouco de The Room, que eu acho que é o quarto game. E dropei um de PSP, Children, não sei das quantas, que eu fiquei morrendo de medo. Não consegui jogar aquilo, tá? Joguei agora recentemente aquela demo que trouxe da menina de óculos lá e tal. Achei muito bom. E tava curioso pra ver qual é que é, né? Como eu iria me comportar com o remake do segundo jogo, que pra mim tá sendo uma história completamente nova. Cara, eu tô achando fascinante. Quando a gente começou ali a jogar, e aquela névoa toda... Cara, que absurdo! Eu me senti no filme. Porque no filme, né? Toda aquela névoa, pá. E aqui também, cara. Que absurdo! É uma pena que tenham criado mod e a galera esteja usando mod pra tirar a névoa do bagulho. Porque a imersão que aquilo dá, a sensação de você não saber pra onde... Cara, eu abri o mapa. Cara, de dois em dois minutos eu abri o mapa pra ver o lugar onde eu tava. Porque a sensação que eu senti é de realmente estar perdido, tá ligado? Eu ali com o James ali, não conseguia... Ó, vocês têm uma noção? Pegava uma reta da cidade, eu ia toda olhando... Toda... Pra frente, né? Olhando ali toda a vida. Pra um lado, depois eu voltava olhando pro outro lado. Porque se você tá de um lado da calçada, você não enxerga o outro lado. E isso, creio eu, sendo um novato na franquia, se eu tiver errado, vocês veteranos podem me repreender, mas isso faz parte da essência do bagulho, né? É essa a graça da parada. Então assim, achei um pecado quem tá tirando... Eu sei que pesa, aqui também pesa. Encontrei problemas do tipo performance, até usando o modo desempenho, né? Utilizando o modo desempenho em alguns lugares ali bem pontuais, por conta da neve, o FPS morre mesmo. Então eu entendo que, pô, pesa nos PCs, mas eu acho ainda um pecado. Poxa vida. Bom, por enquanto eu tô com 7, 8 horas de gameplay. Acabei de chegar no hospital, né? E por enquanto, cara, eu não tenho nada a reclamar. Eu me lembro que de início, eu não fiquei empolgado com o game, eu não imaginei que o game seria tão bom assim. O game foi me clicar. No último showcase que eles fizeram, mostrando um gameplay mais estendido, ali eu entendi que o negócio poderia ser bom. E agora, jogando. Galera, eu tô apaixonado pelo jogo, tá? Eu tô gostando de tudo que eu tô vendo. Cara, praticamente não tenho ressalvas. Eu achei que eu ia apanhar muito no lance de puzzles, manja? Porque eu sou muito ruim de puzzles. Essa é a real. Eu sou ruim mesmo. E aqui eu tô conseguindo resolver tudo, cara. Agradeço vocês também no chat. Quando eu dou uma empacada numa coisa ali, outra tal, vocês dão meio que uma dica, mas não me ensinam a resolver. Então assim, eu fico muito feliz por essa contribuição de vocês. Que a galera aqui do chat é maravilhosa, né? Toda vez que eu tô fazendo uma série que todo mundo já jogou e eu ainda não, vocês respeitam demais, não dão spoiler, não me contam nada. Até porque, como é meu primeiro contato com o jogo, eu não joguei o original, pô, todo mundo poderia vir aqui sem querer, acabar dando... Não, vocês estão respeitando tudo. Até agora, tá sendo tudo muito genuíno, tudo muito bacana pra mim. E eu agradeço vocês, tá? Deixa eu ver. O que que eu mais gostei? Ah, gostei do lance de você quebrar todos os carros pra poder pegar itens, a exploração tá bacana, a ambientação eu já falei, a iluminação tá impecável, a movimentação do personagem, quando eu via os vídeos, né, eu achava que, ah, mano, tá esquisito, tá... Mano, jogando é outros 500. Tá perfeito pra proposta que o jogo dá. Gostei muito do lance do mapa, eu achei que eu ia ficar perdido pra caramba, porque eu sou muito ruim nesse lance de lugares fechados, né, e eu ter que ficar olhando o mapa ali, eu me perco muito em jogos desse tipo, aqui não tá acontecendo isso, por incrível que... Mano, meu senso de direção pra jogo é horrível, né, é horrível. Mas, nesse game, olhando o mapa fica legal, porque ele fica marcando os lugares onde ele passou, os lugares que ele precisa achar alguma coisa pra abrir, ele marca pra gente poder achar, então, assim, tá sendo tudo muito legal, tudo muito convidativo, eu sei que tá muito tarde pra fazer uma análise, mas é bem provável que eu ainda faça uma análise quando eu terminar a experiência, né, até porque vou ter mais propriedade pra poder dizer. O que eu digo agora, né, é sobre o que eu tô vivenciando nessas oito horas, seis, sete, oito horas de gameplay, e por hora, o que eu tenho a dizer pra vocês é que isso aqui é primoroso. Ontem mesmo, né, eu fui na casa do vizinho ali pegar uma furadeira e tal, e ele comentou, ô, Calil, vai trazer análise do Silent Hill, minha esposa gosta muito, tá guardando análise e tal. Olha, mano, eu falei, cara, ela é muito fã, ele falou, cara, ela é muito fã. Eu falei, irmão, então nem espere análise não, compra, porque o bagulho é muito bom. Eu sei que o preço do jogo não tá convidativo, né, trezentos e pouco e tal, qualquer jogo de trezentos reais mais é caro, né, pra nós, então, assim, eu sei que é complicado, mas é aquela coisa, você é fã, você tá guardando grana pra isso, pá, esperando, mano, vai sem medo. Esse jogo aqui, pelo menos pra mim, até o momento, tá sendo um dos melhores jogos de terror que eu joguei na minha vida. E, graças a esse jogo aqui, eu vou acabar indo atrás de todos os outros Silent Hill que eu dropei, que eu não joguei, pra ver se eu consigo jogar, trazer no canal, porque isso aqui tá muito bom, tá muito bom. E eu só fico esperando, e teve vários, vários, como é que fala, mano, vários anúncios, né, de vários jogos da franquia, e se esse aqui tá desse jeito, eu mal posso esperar pra ver os outros, né, que vão ser sequências aí mesmo da franquia, né. Pô, legal pra caramba, por hora, galera, não tem nada que, pra mim, desabone, a única coisa que eu falo é que realmente, jogando até no modo desempenho, teve um ou outro momento que os frames morreram ali, mas, de verdade, até agora, nada no sentido, ah, injogável, nossa, não dá pra jogar assim, não, nada disso, muito pelo contrário, tá muito bom, essas quedas talvez melhorem daqui pra frente, não sei, mas enfim, por hora, só alegria. Galera, muito obrigado, vocês que estão acompanhando, né, esse conteúdo, eu não estava preparado pra isso, realmente, eu achei que esse jogo era uma coisa, e ele tá me entregando muito mais do que eu esperava, realmente, valeu a pena, né, ir atrás, comentar com vocês, agradeço mais uma vez demais a contribuição que vocês fizeram aqui no canal pra que a gente pudesse dar início à nossa série, já que a gente não recebeu o game, né, pela empresa, galera, obrigado, obrigado, vocês foram incríveis, e vocês que estão acompanhando até agora comigo a história, o desenrolar, mano, maravilhoso. Ah, outra coisa, eu só tinha visto, né, o Cabeça de Pirâmide lá no filme, né, cara, quando eu vi ele aqui no jogo, a primeira vez que ele aparece, que ele fica de frente com você, escondido de um outro lado, assim, da, de uma tela, né, pá, que você não pode ter acesso, mano, que tenebroso, e quando você enfrenta ele então, cara, é impressionante, eu adorei, tô gostando muito desse lance do outro mundo, mundo invertido, sei lá, né, eu me lembro que no filme, quando tocava uma sirene, eu acho que era isso, né, tocava uma sirene, aí tudo começava a descascar, tal, isso aqui não acontece aqui, você faz uma transição diferenciada pra esse mundo destruído, esquisito, mas a sirene ainda aparece, né, num momento determinado aqui, e eu adorei ver isso, tá tudo muito legal. Galera, comenta aí, qual foi a sua experiência com o jogo, ou qual está sendo, caso você ainda esteja jogando, né, e se tem alguma coisa que a gente possa melhorar na série que a gente está fazendo, comenta também, tá bom, é meu prazer trazer o melhor conteúdo que eu puder, e se tem alguma coisa que não está legal, alguma coisa nas lives que está atrapalhando você, fala pra mim, pra que a partir de hoje, às 20 horas, na próxima live, você já esteja junto da gente, aliás, você que quer participar da nossa próxima live, eu vou deixar o link dela, aqui, do lado, aqui, aqui, ah, sei lá, vou deixar aqui do lado aqui, pra você ver agora no finalzinho, e a gente chegar lá juntos, ainda hoje às 20, tá bom? Beijo no coração, obrigado por tudo, por hora, só alegria, supra, sumo, do sumo. Valeu, gente, beijão, até mais, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.